Bom gente, ok, de volta aqui para a gente poder estudar um pouco mais sobre o contraponto tonal, certo? E nesse vídeo a gente vai falar sobre o motivo, né? No contraponto instrumental, sobretudo, a gente verifica a presença dessa estrutura, né? Que é o motivo, e o motivo é o que? Que é basicamente uma pequena ideia musical, ritmo com melódico, de modo que eu possa ter ali já um embrião sonoro do que vai ser a música, tá? Então a gente vai ver isso acontecendo na partitura e eu vou explicar para vocês como é que a gente constrói e o que a gente faz com o motivo, tá? Quais são as possibilidades, então vem para cá que a gente vai começar a entender um pouco mais como é que o motivo funciona, ok? Bom, então deixamos aqui preparado já um sistema básico aqui em Ré menor, né? E já colocamos aqui uma progressão harmônica também, uma progressão harmônica básica, onde nós temos aqui os três primeiros compassos que vão funcionar como uma apresentação do meu motivo, tá? Então, geralmente essa parte é uma parte que ocorre muito nas fugas, que ocorre muito nas invenções de Bach, por exemplo, né? Que é um pequeno momento inicial onde você apresenta a tonalidade, apresenta o motivo, quando tem contramotivo é apresentado aqui também, a gente vai explicar melhor o que cada uma dessas coisas são, tá? Bom, então aqui neste caso nós teremos três compassos, né? Para fazer toda essa parte, apresentar a tonalidade, então por isso que geralmente, né? Começa justamente por 151, né? Então, tônica, dominante tônica, porque isso já deixa claro, né? Qual a tonalidade que nós estamos utilizando, né? Existem outros modelos, principalmente na fuga, mas nas invenções a gente encontra muito esse modelo inicial, tá? Depois a gente tem um pequeno desenvolvimento, né? Nos próximos três compassos, tá? Neste caso aqui eu vou construir uma sequência, que eu vou explicar também o que que é, tá? Vou construir uma sequência, já está ajustada essa sequência para funcionar de uma maneira harmônica e melódica, né? Que a gente vai explicar, tá? E depois o que que vai acontecer? Nos próximos três compassos, né? Nós temos a retomada do motivo anterior, motivo e do contramotivo, tal. Alguma imitação ali para trazer a sonoridade do motivo de volta, certo? E depois a preparação para a cadência, certo? Neste caso, a gente poderia dizer que esse trecho todo, né? Que a gente vai escrever hoje, se estivéssemos construindo uma invenção, né? A estilo de Bach, seria que a primeira parte da invenção, né? O que poderia acontecer aqui a mais é que ao chegar aqui neste ponto, poderia ver a minha cadência aqui no primeiro, como está acontecendo aqui, ou já poderia começar aí uma modulação, né? Poderia cadenciar já para uma outra tonalidade aqui, certo? Neste caso, se eu construir essa estrutura toda do jeito que está aqui, a partir desse compasso, né? A gente começaria, então, a construir a modulação e faria uma nova cadência já no tom, neste caso, no tom do terceiro grau, né? Porque estamos em tonalidade menor. Geralmente, no barroco, né? Nós temos uma fórmula, né? O que acontece no barroco? Geralmente, as modulações, quando a música está na tonalidade maior, né? Na tonalidade maior, você sai do tom da música para a sua dominante. Então, vai do primeiro para o quinto grau. Então, modula para o quinto grau, certo? Se na tonalidade menor, sai do primeiro para o terceiro grau, tá certo? Então, é o que a gente faria aqui. Neste caso, ré menor, a gente modularia, então, para fá maior, tá? Esse é o que é mais comum, né? No período barroco. E também ali, alguma coisa do período clássico, inicial e tal, isso ainda acontece bastante, embora começam a aparecer outras formas de modulações mais distantes, etc. Tá? Bom, então, é esse o nosso arcabouço estrutural de organização. Como eu venho falando em outros vídeos aqui, que eu tenho colocado, né? É interessante a gente ter o domínio da estrutura antes de começar a construir a música, tá? Se eu começo só a escrever aqui o primeiro compasso, sem ter uma noção de para onde isso vai levar, eu corro um grande risco de ficar girando, sem um desenvolvimento, sem eu ir para canto algum, certo? A não ser que eu já tenha um domínio maior dessa estrutura, que eu já saiba o que fazer ao longo de uma obra, eu poderia fazer isso, né? Eu começo o primeiro compasso, mas eu sei para onde vai. Eu vou para o quinto, para o primeiro, faço uma sequência, faço um desenvolvimento, faço uma cadência, faço isso, aponto, tal, tal, tal. Se eu não tenho esse domínio, né? É interessante eu pensar primeiro no que eu vou fazer, né? Então, eu primeiro penso aqui qual é a minha estrutura, né? Por onde eu vou passar, o que eu vou fazer, para que eu já tenha um norte, né? E é até importante, porque quando eu começar a preencher e começar a criar motivo e criar a música em si, né? Eu já vou saber que tipo de adaptações eu preciso fazer para que funcione o que eu quero que aconteça depois, né? Principalmente na modulação, né? Então, essa é uma maneira de você controlar um pouco mais o que você está fazendo, né? Não quer dizer que seja a única maneira, né? Você pode fazer dessa outra forma também, né? Tipo, de forma linear, eu faço só o primeiro compasso, pôr o segundo e pôr o terceiro, Mas para que isso funcione, né? Eu preciso já ter uma boa base, né? De como a estrutura desse tipo de música, ela se desenrola, né? Se desenvolve, tá? Para que eu não fique girando em torno ali da mesma coisa e tal E tentando sair, mas sem saber por onde caminhar, tá? E o que fazer, beleza? Então, vamos ver agora especificamente como constrói o motivo Bom, então, o que vamos fazer aqui também é uma maneira didática de se construir o motivo, né? Primeiramente entendendo o motivo, justamente essa pequena ideia musical, né? Eu costumo dar a sugestão de que construa motivos pequenos mesmo No caso, um compasso que consiga descrever bem um acorde, né? E isso já vai ser suficiente para você construir a música Existem outras formas de fazer o motivo? Existem, né? Obviamente, mas essa talvez seja a mais simples e inicial Para a gente poder ter uma noção do que a gente está fazendo, tá? E depois ir ampliando ou testando outras maneiras, tá? Minha sugestão também é que você já saia aqui, né? De um arpejo, né? Porque isso já vai dar também uma noção maior do que você deve fazer Neste caso, eu vou começar aqui com uma pausa de semicolcheia, tá? E aí, por que que pausa de semicolcheia? Barra utilizava muito isso, né? A pausa de semicolcheia no início do motivo Neste caso, a gente vai construir um motivo instrumental, né? A pausa de semicolcheia, ela é interessante Porque ela permite que a cabeça do compasso Esse tempo inicial aí Ele fique livre, né? De modo que quando eu for reutilizar esse motivo Em outros momentos Esta nota, ela não fará parte do motivo, né? E não fazendo parte do motivo Quer dizer que eu posso utilizar qualquer nota Eu não fico amarrado a ter que utilizar uma nota específica do motivo, né? Eu posso utilizar qualquer nota aí Com exceção, talvez, da repetição da primeira nota do motivo Mas isso a gente até pode fazer de uma outra maneira Tá? Mas isso ajuda, né? A ter uma boa flexibilidade Naquilo que eu vou construir Da forma como eu vou utilizar o motivo, na verdade, tá? Então eu vou começar aqui pela segunda nota Deixando a primeira em pausa Vou começar mesmo com a tônica Pra não ter que... O fundamental do acorde, né? Pra não ter que... Não ter que brincar com a outra voz Porque se eu começar aqui, por exemplo, num lá Ou num fá, alguma coisa Corre o risco de eu ter que colocar já na voz de baixo Este ré pra ancorar bem a minha harmonia, né? Então eu vou colocar aqui e fazer esse jogo Que eu acho que funciona Bem, tá? O que eu fiz até agora, né? Coloquei aqui... Isso aqui é o meu arpejo pretendido, né? Meu arpejo pretendido aqui Então eu coloquei aqui Uma nota de passagem, né? Coloquei aqui Um arpejo interno, né? Aqui é a nota do acorde Depois coloquei uma bordadura inferior aqui Neste lá, certo? Até aqui eu já consigo descrever bem O acorde de ré menor, tá certo? Consigo descrever bem o acorde de ré menor Posso brincar também aqui ainda com No contraponto, né? Eu tenho, de certa forma, algumas liberdades Embora essas liberdades não Não sejam Isso aqui eu tô colocando pra testar ainda, né? Vamos ver o que que acontece Embora essas liberdades não sejam Plenas, né? Porque de fato Eu preciso ter cuidado com algumas coisas, né? Mas, a princípio aqui Eu acho que descreve Relativamente bem O meu acorde, né? Sobretudo já neste início aqui Depois ele faz este joguinho aqui Descendo Como se fossem apojaturas, né? A projetura pro Lá Do Sol pro Fá Do Mi pro Ré, né? E aí ele faz Esta bordadura O que talvez não fosse interessante Talvez seja melhor fazer Um arpejo aqui E aqui uma Possível nota de passagem Ou escapada Ou até bordadura, tá? A gente vai decidir o que fazer com isso aqui Bom, essa seria talvez A estrutura inicial Poderia completar isso também Jogando, por exemplo, esse Lá E assumindo que isso aqui é uma escapada E porque esse Lá também funcionaria Porque ele completa a quantidade de tempo do compasso Porque tem aqui Uma semicolcheia Pausa E aí eu preencho a Cular E aqui eu diria que seria o meu Meu motivo, né? Ok Deixa eu ver se há algo assim pra fazer Então vamos explicar o que acontece aqui, né? O que tem aqui basicamente é Um arpejo ascendente E depois um arpejo descendente Então basicamente é isso Temos também aqui Essa nota que faz parte do acorde Porque é um arpejo interno Voltou pro Ré E essa nota também Que é um arpejo interno Do Ré voltou pro Fá Há uma certa simetria Eu não vou pensar nesse Lá ainda Porque esse Lá tá num outro compasso Tem outra harmonia Vou deixar ele aí Há uma certa simetria Que não é É muito É muito clara Ou talvez muito Organizada, né? Muito fechada, né? É uma Semissimetria ali internamente Que é o fato de eu ter Esse arpejo de terça aqui De terça com as mesmas notas O Fá desce pro Ré E aqui o Ré sobe pro Fá Né? Mas Mais do que isso Eu tenho aqui Um arpejo ascendente E depois um arpejo descendente Né? Então eu vou e volto Né? Começo no Ré Vou e volto pro Ré Né? Basicamente isso Essas duas notas servem Como uma espécie de preparação Pra chegada da nova harmonia aqui Certo? É... E eu poderia ter começado Né? Esse motivo Né? Fazendo só o arpejo mesmo Né? Arpejo ascendente Arpejo descendente Pronto E depois ir brincando Com as notas E ir fazendo Esse jogo Né? Ah... Sim, eu tenho também Isso aqui que é arpejo Né? Então isso aqui é arpejo Isso aqui é arpejo Tá? É... Esses arpejos seguidos Deixam bem claro Qual é o acorde Tá? Isso aqui esclarece bem Qual é o acorde Tá? É... Se eu olhar bem Né? É... Não faria muito sentido Eu dizer que é um outro Um outro acorde qualquer Né? É... É... Refalar Se refar Quer dizer O si tá bem ali Né? E o lá Seria o que? Seria a sétima Não faz muito sentido Né? É... A primeira parte É a parte que define mais O meu acorde Tá? Então essa parte aqui É a parte que define mais A minha tonalidade Essa parte aqui Ela é um pouco mais ambígua Tá? E é interessante você brincar com isso Quando você constrói O seu motivo Tá? É... É... Aqui eu tenho nota Eu só tenho duas notas É... Que não fazem parte do acorde Né? Que são notas melódicas E no caso aqui É a nota de passagem Abordadora inferior Né? Mas na segunda parte Do meu motivo Eu tenho É... Várias notas Né? Que não fazem parte do acorde E o mais interessante É que essas notas Que não fazem parte do acorde Também formam um acorde Né? Se eu olhar a forma aqui O mi, né? Diminuto aqui O segundo grau Tá? Então o segundo grau Tá aqui dentro Né? Então o que vai definir aqui Como que seja ré menor Primeiro porque Eu já defini o ré menor aqui Nesse início Defini o primeiro grau Já aqui nesse início Né? Beleza E segundo Porque eu tenho essas duas notas Que fazem parte do arpejo Né? Mas ainda assim Fica ambíguo Fica bastante ambíguo Por quê? Porque essa Toda essa estrutura Eu também poderia utilizar É... Pra... Pra ser harmonizado aí É... Por um acorde de mi menor Certo? Por quê? Porque essas duas notas Funcionariam como bordadura dupla Desse mi Né? Esse mi aqui Faria que Nesse caso Essas duas notas Seriam bordadura dupla Então isso é interessante Quando a gente tá construindo Um motivo Que é você Construir um motivo Que ao mesmo tempo Ele deixe claro Qual é a harmonia Mas ao mesmo tempo Ele tem alguma parte Nesse caso Eu optei pela segunda parte Poderia ter optado De forma diferente Mas que tem uma parte Um pouco ambígua Né? Que... Que... Que pode ser uma coisa E pode ser outra Certo? É... Esse controle Ele é importante É... E aí ele precisa ser Bem afinado Né? Por quê? Porque Via de regra A ideia do motivo É ele ser É... Maliável Né? Flexível Pra que ele possa ser utilizado Ao longo da obra De várias maneiras Né? Claro que eu tenho técnicas Que vão ajudar a fazer isso Né? É... Por exemplo As técnicas de imitação Né? As técnicas de variação Do motivo Tá? É... Mas às vezes É... É interessante Que o motivo Soe exatamente igual Como ele era antes Mas com uma outra Estrutura harmônica Por trás Tá? É... Às vezes Isso é importante Agora Neste motivo Uma coisa que eu É... Não acho É... Muito interessante Nele É o fato De que ele Tá sendo formado Por um ritmo Muito contínuo Ou seja Tudo semi-cocheia Né? O ideal É que você Brinque um pouco Com ritmos Diferentes Tá? Colocando aqui Colocando aqui Cocheia Né? Colocando grupos Né? Cocheia Do semi-cocheia Do semi-cocheia Cocheia O que não dá pra fazer Neste período Né? É você colocar Este ritmo Aqui Tá certo? Este ritmo Aqui Ele Não é característica Deste período Tá? Então Ter cuidado Com também Qual ritmo Mas Você pode fazer Você poderia Brincar aqui Com ligaduras Né? Por exemplo Eu poderia Colocar aqui O lá E o si Ali E aí ligar Essas duas Aqui Né? E a partir Desse si É que eu Ir fazendo Descendo Né? Quer dizer Claro que eu teria Que adaptar Aqui O que eu vou Fazer depois Mas Isso seria Mais ou menos Né? Uma outra opção Por exemplo Né? Onde eu tenho Aqui Essas duas Semi-cocheias Ligadas Tá? E essas duas Semi-cocheias Ligadas Já daria Uma Mobilidade Diferente Aqui Pro meu Motivo Né? Claro Iria mudar Completamente A caracterização Do meu Motivo Não Totalmente Mas ia mudar Bastante Por quê? Porque Agora Ao invés Das minhas Apogiaturas Né? Eu teria Aqui notas De passagem Aqui seria Uma bordadura Superior E aqui seriam Notas de passagem Bordadura inferior Né? E aqui Notas de passagem Também Certo? Mas Quer dizer Daria Para funcionar Também Certo? Com usos Um pouco Diferente Né? E aí Vale Né? Você Você Ir Testando Né? Claro Que Não dá Para testar Todas as opções Porque Claro São inúmeras Opções Né? São muitas Opções Neste Caso É Aqui eu tenho Um ponto Combinante No tempo Forte Né? No outro Caso Lá eu teria Um ponto Combinante No tempo Fraco Né? Que seria Nesse Tempo Aqui Mas Também Funcionaria A questão De ter Só Semicolcheias Não é Um problema Em si Porque Eu posso Resolver Isso De outras Formas Né? Principalmente Com o No segundo Compasso Porque Agora Eu vou Harmonizar Isso Aqui Né? E Deixo Isso Aqui Com Semicolcheias E Brinco Com Ritmos Diferentes Na Outra Voz Né? Porque Aí Você Tem Esse Controle Rítmico Que Vai Surgir Tá? Vamos Ver O que A gente Faz Aqui Bom Como Eu Coloquei Aqui Na Tonalidade Menor E Aí Já Coloco Aqui Para Fazer Um Quinto Grau Já No Segundo Compasso Né? Eu Vou Até Diminuir Um Pouquinho Isso Aqui Pronto Aí O Que Acontece Né? Eu Vou Basicamente Né? Sem Muita Cerimônia Mesmo Copiar E Colar Aqui Embaixo Tempo